E aí E aí, galera, estamos começando mais uma edição do Tamo Junto, o seu quase talk show, o programa de todas as noites aqui, às 21 horas e alguns atrasos, né? A gente entra no ar para você ao vivo. Estamos aqui, eu e o Carlinhos, que está me fazendo uma cobrança e eu não coloquei, eu vou colocar para todos vocês. Está virando um ritual. Inclusive vou até já colocar ele aqui na tela. Beleza, Carlinhos? Como é que vai essa força? Grande James, Eduardo. Hoje estamos meio diferentes, né? É, estamos só no avatar do Face aqui, como diz o nosso banner. Só no avatar, tá? Mas eu vou pegar, vou compartilhar o link aqui do YouTube para todos vocês. Espera aí que eu vou copiar aqui. Muito bem. Agora eu vou na lista de contato dos nossos amigos aqui, ó. E vamos compartilhar aqui, ó. Vamos lá, galera. Para quem não sabe isso, para quem não sabe, o Tamo Junto é um talk show, tá? De segunda a sexta, às 21 horas e mais alguns atrasos, tá? Onde a gente fala de tudo, a gente conversa sobre várias coisas, tá? E hoje a gente tem uma convidada muito legal, certo, Carlinhos? Uma convidada, certo. Uma convidada que já entrevistamos no nosso podcast lá. Exatamente. Convido a todos a curtir e compartilhar. Depois o James coloca no GC aqui o link do BetSemBuy. Exatamente. E já, já a gente vai chamar ela. Vai ser um papo muito legal. E olha, a gente tá com esses avatares do Facebook porque hoje todo mundo foi pego de surpresa, né? Apareceu no Facebook para você poder criar o seu avatar e utilizar ele como sticker, né? Ele dá risada, ele tá com máscara de covid, ele chora, ele tá comendo. É uma coisa incrível, assim, né? Então, este programa, a gente entrou no ar com os nossos avatares, mas agora dá para a gente tirar, né, Carlinhos? A gente usa de vez em quando, né? Olha eu aí, ó. Tudo a ver, né? Minha cara, ó. Eu no avatar. Chegamos, chegamos, gente. Olha só que coisa incrível, né? A Daiana Boneto tá me perguntando se começou. Sim, amor. Já começou, inclusive vou falar aqui para ela aqui, olha só. Sim, amor. Já estamos no ar aí. Se você estiver vendo a gente, um beijo. Te amo, viu? Bom, então... Carlinhos, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Tudo sossegado? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo, ele ouvindo bem aqui na Baixada Santista, aquele calor... Tá muito calor aí? Aquele mormacinho de sempre, dublado... Mormacinho. Você tá sendo bacana com o mormacinho, né? Estão maçando, mas acho que aqui não está tão quente quanto lá na terra do nosso menino de Piracicaba. Então, vamos fazer um bolão? Eu e você? O que que manda? Eu acho que em Piracicaba hoje, tem batido os 38. É o meu bolão. Por aí. Por aí, 37. É por aí, vai. Fala um número. 37. 37 e eu 38. Quem ganhar ou chegar próximo, é o quê? Já sei o que a gente leva. Já sei, já sei. Inclusive, eu vou colocar ele aqui e vou falar qual vai ser o prêmio. Certo? Então, vamos chamar ele, então? Quer fazer as honras da casa? Claro. Então, com vocês, o nosso menino de Piracicaba. A nossa referência moral e erudita do jornalismo aqui no Tamo Junto. Com vocês, Ricardo Parra. Salve, pai. Olá, boa noite, Carlinhos. Boa noite, James. Eu tenho o prêmio. Eu já disse qual é o prêmio. Carlinhos não bateu palma para você. Não, Carlinhos não bateu palma para você. Mas para o palma, eu não bato palma. Eu faço reverência. Ah, não. Depois dessa, velho. Não, não. Esquece. Sabe qual é o prêmio, James? Quem vai chegar mais perto? Qual é o prêmio? Eu tenho a temperatura aqui. Pamonhas, pamonhas, pamonhas de Piracicaba. Não, Deus. Se eu for lá, eu trago uma pamonha. Você gosta de pamonhas, James? Não, detesto. Você, Marcos Carlinhos? Não, eu gosto, gosto. Você gosta? Curto, curto. Então, eu vou trazer duas para você. Eu vou trazer duas para você. O James vai ficar de mão abanando, porque ele é um chato para comer. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, eu sei qual vai ser o prêmio. Eu sei qual é o prêmio. Qual é o prêmio? Um jantar, vamos comer um churrasco. Um carbonato, um churrasco no primeiro andar do prédio do Pá. Já estou me convidando. Ele leva o Carlinhos também. O James está meio travado hoje, hein? Acho que é o calor. Ele está meio travado hoje. É o programinha aqui, esse cara aqui, ó. Ah. Mas por que... Fica me recomendando, ó. Mas por que aqui está funcionando perfeitamente? Porque você tem o computador da NASA. E é isso aí. Qual foi a temperatura lá em Piracicaba? Você falou 30... O Carlinhos falou 37, você 38. Fez 39,2. Erramos. Eu cheguei perto. O James vai ganhar uma pamonha, não. Ele vai ganhar... Um macarrão à carbonara no primeiro andar. Manda um abraço para o povo. Acho que era um pastel de feira e uma garrafa, gente. Não, eu quero comer aí. Eu quero comer aí onde você come todo dia. Cara. Como é que foi hoje? Hoje ele vai bater medalhão de filé mignon com macarrão ali, óleo. Ah, para com isso, né? Vai ficar gordo? A Rosane e a Dilson da Paraíba estão assistindo a gente lá. Boa noite, James. Família reunida. Grande abraço para todos aí. Um beijo para a Rosane e a Dilson que estão nos assistindo. Certo? Enquanto o Parra dá aquela aliviada na garganta, a gente diz de novo aqui para vocês que a gente tem uma convidada sensacional. É no mínimo sensacional, né? E que o Tamo Junto está sempre de segunda a sexta aqui, às 21 horas e alguns atrasinhos, né? Mas geralmente às 21 horas. A gente entra no ar. Sempre com um assunto bacana, com um convidado legal. E você assiste a gente no facebook.com.br Tamo Junto Rádio Show e no tamojuntoradioshow.pk, tá? Então é só entrar, assistir a gente, interagir e vamos que vamos, certo? Certo. Lembrando que estamos no canal da Altv também. Exatamente. Nossa. Estamos em altv.com.br www.altv.com.br Também pode assistir ali a gente. Tranquilão. Sensacional. E é isso. Certo, rapaziada? É isso aí. Muito bem. Então agora, como é que foi o dia de vocês? Foi sossegado? Foi tranquilo? O do Parra não. Eu fui bastante corrido. Certo. Algum problema? Ah, problema a vida sempre tem. Todo dia, né, James? Probleminha a gente tem que matar um leão. Matar um leão por dia, né? Mas tudo ok. Eu tive que ir ao centro ali na República, na Liberdade também. Mas está tudo bem. Está resolvido. Certo. E isso, então, o nosso dia tem sempre alguma coisa que a gente não gosta, que a gente quer meter a boca, a gente quer protestar, a gente quer falar mal. Tem sempre alguma coisa. Então é por isso que nós temos agora o quadro A Bronca do Dia. Olha. É. A Bronca do Dia é o seguinte. Você. Você. Que, assim, nós, no dia a dia, a gente tem a bronca do dia, assim, tipo, Nossa, hoje eu estou puto com a operadora de TV a cabo que me deixou minha internet hoje totalmente zoada. Então você vai lá e mete a boca. Ah, eu estou nervoso porque hoje eu esperei meia hora um ônibus para poder ir para o centro. A bronca vai para as operadoras de ônibus. Enfim, a Bronca do Dia está lançada, tá? Então, assim, como foi pego, a gente avisou tudo e tal. Se vocês tiverem alguma bronca, é só falar que eu coloco a vinhetinha aqui, ó. E aí a gente mete a bronca do dia. Certo, Carra? Certo, Carlinhos? É isso aí. Eu tenho a bronca do dia. Opa. Então, por favor, pera aí. Então, calma, calma, calma. A Bronca do Dia. Então, vai lá, Parra. A bronca do dia vai para os contadores. Vocês falam uma linguagem difícil. Eu não tenho muitos conhecimentos em contabilidade profissional. Eu sei que eu tenho que pagar, mas explica melhor, por favor. Obrigado, contadores. Essa é a minha bronca. Vocês complicam muito. E essa foi a bronca do dia de Ricardo Parra. Pois é, né? Você só paga, você só paga. Eu pago, mas explica, por favor. Exatamente. Cara, mas explica de uma maneira inteligível. Uma linguagem que você tem acesso. É, quem trabalha com PJ sofre bastante com... Exatamente. E outra, sempre tem um impostinho que tem que ser pago. Aí estão querendo aumentar, tirar. Olha, o imposto de PJ é complicado. Maravilha. Então, está aí a bronca do dia hoje, Ricardo Parra, com os contabilistas que falam um linguajar muito complicado. Acham que nós somos tontos para ficar enganando a gente. Então, assim, isso daí também acontece com advogados, também acontece com técnico de internet, que vem aqui em casa, informática, uns técnicos de informática, né? Médico. Então, é a linguagem que o consumidor entende. Então, se você falar que, olha, o seu quê, não sei das quantas do seu modem, não está falando com o QOP lá da central, que não sei o quê, que não sei o que lá, dane-se, tá? A linguagem é ter um problema na rua, sua internet está lenta e nós vamos resolver. Isso é uma linguagem que as pessoas entendem, a maioria, entendeu? Então, vamos falar menos complicado, certinho? Então, muito bem, Ricardo Parra, a gente vai, primeiro, a gente vai para esse quadro aqui, ó. Apareceu a tarja, ele já vai ver, então, Carlinhos com a frase do dia. A frase do dia, gente, olha, eu nunca cometo o mesmo erro duas vezes. Cometo umas cinco vezes só para ter certeza que é erro mesmo. Essa foi a frase do dia, olha só que sensacional. Eu gosto muito de, depois que ele fala a frase, ele fica em silêncio. Essa é a parte constrangedora da frase, entendeu? Isso é legal. E aí eu tiro, é, exatamente. Mas ele vai aprender a se constranger numa boa, ele já aprendeu a se constranger numa boa. É tranquilão, tranquilão. Tranquilão, e o James, tem gente, às vezes a gente insiste mesmo no erro. Exatamente. A gente não insiste três, quatro vezes no mesmo erro. É verdade. Então, vamos cometer o erro duas vezes para a gente ter certeza. É isso, Carlinhos? É, mais de duas, né? Porque vai que não é tão erro assim, né? Pode perceber que o Carlinhos, na hora que ele foi falar, ele coçou a cabeça. Isso é o corpo que fala. É, o corpo que fala. O corpo que fala, é verdade. Então... O meu não fala de nada. Mas também agora, a gente tem também com o Ricardo Parra, ele que é a parte da vergadura moral desse programa. Ele que é o cara, que ele é o nosso farmacêutico responsável, o nosso nutricionista responsável. Sabe quando você vai no mercado, você compra um leite em pó? Aí aparece lá, é nutricionista responsável. O nome, o CRM, o CR, não sei das quantas. O Parra é esse cara. E ele vem com um quadro muito sensacional, tá? Que é Hoje na História, com o Ricardo Parra. Qual é a história de hoje, Parra? Vocês que gostam de cinema, todos nós gostamos. Hoje eu fui pesquisar, achei uma coisa muito legal. Depois do dia 6... Aconteceu hoje na história. Depois do dia 6 de outubro de 1927, o cinema nunca mais foi o mesmo. Após a exibição em Nova York do musical O Cantor de Jazz. Considerado o primeiro filme de grande duração, tá? De grande duração, com falas e cantos sincronizados com o disco de acetato. James e Carlinhos e todos nós que estamos assistindo. A partir desse filme do diretor Alan Crossland, todos os filmes que vieram a seguir, então, foram sendo feitos em... Todos os filmes mudos foram substituídos por filmes falados. Esse filme, só para finalizar, foi... Chamava-se O Cantor de Jazz, que aquele ator branco, Al Johnson, pinta a cara de preto. Porque naquela época, se houvesse um ator negro para estrear esse filme... Quer dizer, então, a primeira condicional, se houvesse, ele também não poderia. Então, esse filme, O Cantor de Jazz, foi feito com base numa peça homônima, um teatro musical que estava acontecendo lá na Broadway, em Nova York. Então, chamava-se Blackface, James. A partir dos anos 50, a Blackface não pode ser mais feita por questões de direitos civis dos negros. Mas, 6 de outubro de 1927, foi considerado o primeiro filme falado e cantado na história do cinema. Você viu Hoje na História com o Ricardo Parra. Então, sensacional, porque o The Jazz Singer, que é o nome do filme... Isso, The Jazz Singer. The Jazz Singer, ele é o filme que entrou, emplacou o cinema falado, que foi uma revolução para a indústria do cinema em Hollywood. Porque, assim, tipo, ué, agora vai falar? E, assim, as pessoas não sabiam como agir com isso, né? Tipo, como que vai ser e tal. E tem um filme muito bacana, que eu indico a todos vocês, que se chama O Artista. Não sei se vocês já viram. The Artists. Eu não ouvi falar, James. É um filme que conta o cinema mudo fazendo a transição para o cinema falado. E olha só, esse filme é muito bom. E tem uma coisa. Essa transição explica, por exemplo, que... Por que o cinema é 24 quadros por segundo, né? Se você perceber... Explica aí, James. Isso, então. O vídeo, o vídeo que você tem, que você grava no seu celular, que você vê na televisão, ou seja, o vídeo, ele tem uma cadência de 30 quadros por segundo, tá? Então, um segundo de vídeo tem 30 quadros passando um seguindo do outro, certo? Que dá aos olhos a sensação de que as coisas estão se movimentando. Então, quando eu faço isso, esse movimento, tá? Então, você está vendo que tem até um rastro, né? Isso é por causa da câmera, tá? Então, aqui são 30 quadros por segundo. Para o broadcast, que é a transmissão de TV, ele já passa para 60 quadros por segundo, certo? Que a sensação de movimento é muito melhor. O cinema, antigamente, não havia essa técnica ainda. Quando o cinema passou a ter áudio, ou seja, que os artistas passaram a falar, a cantar e ter música, O que que aconteceu? Os técnicos tinham que achar uma forma de que a voz do cara falando e a boca dele se movimentando tivesse sincronia. E isso daí eram os quadros por segundo. Então, eles viram que 24 quadros por segundo ficava certinho no cinema da voz do cara falando com o áudio que estava ali sendo gravado. E assim ficou como padrão cinema. Quando você fala, vou gravar como padrão cinema, você está gravando a 24 quadros por segundo. E isso no padrão, a gente conhece, de 60 hertz e tal. Tem o de 50 hertz, que já são 25 quadros por segundo. Alguma coisa assim, você que está nos assistindo, acha algum erro no que a gente falar? Por favor, comenta com a gente aqui, que vai ser sensacional. Então, esse momento que o Parra falou é bem legal. Olha, complementando a sua informação, fui pesquisar rapidão agora, você falou que é 24 quadros por segundo. E quanto era no cinema mudo? Por isso que quando a gente vê cinema mudo, tem a sensação daquele movimento... Acelerado, né? É, sabe quanto que é? Exatamente, os filmes do Charlie Chaplin são assim. É, do Buster Keaton, do Charlie Chaplin, cadência entre 16 e 24 por segundo. Então, é menor, James, que os 24. Por isso que dá essa sensação de... Exatamente. E aí você pega, por exemplo, esses filmes aí, eles eram orquestrados nas salas de cinema... Isso. Passando na tela, entendeu? Então, a gente... A gente não. As pessoas iam nas salas de cinema, todos vestidos a caráter, com frac. Muitos filmes. Vestidos. Parecia uma noite do Oscar para assistir um filme. E a orquestra fazia a musicalização daquilo na hora, entendeu? Na hora. Exatamente, sim. Era um evento assistir um filme nessa época. Imagina, assistiu os 10 mandamentos do Cecil B. de Mills, né? The Ten Commandments, né? Os 10 mandamentos. Tem a versão muda dele, que é sensacional, que é de 1928, alguma coisa assim. É, então, é muito sensacional. Você tem Metrópolis, né? E tal. Cara, perfeito. A Metrópolis é incrível. James, rapidamente. Do Fritz Lang. Porque o James lembrou de um filme que é um dos maiores clássicos do cinema, na minha modestíssima opinião, James. Maravilha. E hoje também, tá? Só para a gente não deixar passar, tá? Hoje também é dia de São Bruno. Vocês conhecem? Já ouviram falar de São Bruno? Não, professor, é do quê, James? Deixa o que vocês têm aí, então. Dia de São Bruno. São Bruno, ele é um santo, ele é um santo alemão, tá? Que vem da Ordem dos Cartuchos, tá? Então, hoje é dia de São Bruno, tá? Que tá no calendário, tá? Então, a Ordem dos Cartuchos, também chamada de Ordem de São Bruno, é uma ordem religiosa, católica, semieremítica, de clausura monoástica e de orientação puramente contemplativa, surgida no século... Cara, eu sou muito burro. X, I, é 11. Século XI, é o garismo romano, James Eduardo. Eu sei que é, mas eu sou muito burro. Eu não sei, eu sou burro, não sei o garismo romano. Pronto, falei. Pronto. Beleza. Então, vamos... Então, vamos para o que interessa, então? Vamos. Vamos para o que interessa. Carlinhos Mello, hoje nós vamos tratar de um assunto sensacional. Nós temos a nossa convidada e temos também o nosso Estranho Nuninho, que fez sucesso ontem, ele tá de volta, certo? Eu diria que é uma vitória para todos nós, esse rapaz conosco novamente aqui. Ele tá ouvindo, eu tô vendo a cara dele aqui, certo? Então, Carlinhos, eu quero que você primeiro chame a nossa convidada, certo? Aliás, primeiro chame o nosso quinto elemento, por favor. Então, diretamente de Vitória do Espírito Santo, com vocês, Abelardo Júnior. Boa noite, nação roqueira! E aí, eu vou falar que batemos o pau. Boa noite. Meu Deus do céu, hein? Beleza, tranquilo? Eu queria ter cabelo para fazer isso, viu, Júnior? Tranquilão? Tranquilão, ó. Que já era. Meu Deus. Tá tudo certo aí? Tá tudo tranquilão aí? Esse óculos aqui, escuro, foi uma homenagem ao Ricardo Parra, por causa do calor que tá fazendo. Hein, Piracicaba? E aí tá quantos graus? Uns 42? Não, não, hoje tá suave. Hoje tá 26, 27 graus. Nossa! Tá tranquila, a noite aqui tá tranquila. Que isso! Então, Carlinhos, agora sim, agora nós vamos chamar a nossa convidada sensacional. Olha, o papo vai render, acho que o programa vai ser curto, hein? Não é só porque a gente enrolou muito, não, hein? É, a nossa... Vou pôr até você em tela cheia para não ser a nossa... Por favor. A nossa entrevistada de hoje, ela é Cybersecurity, líder de infraestrutura de TI. A gente já entrevistou ela no programa Beats & Bytes e ela tá de volta aqui para bater um papo com a gente. Cristiane Dias, venha, minha querida, venha. Cristiane Dias, aí! Seja bem-vinda, Cris. Bom dia, Cris, tudo bom? Boa noite, pessoal! Tudo bem? Tudo tranquilinho, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite! Como vai, Cris? Como vai, Cris? Olha, eu não sei que calor que vocês estão pegando, não, viu? Porque aqui tá tranquilo. Olha, tô com vento de amador, eu tô suando na cadeira. Olha, aqui tá tranquilo. Não, é com o Ricardo... 20 graus, James. 20 graus agora. Não, agora. E antes? Ah, antes, James, fez mais de 30. Ah, então tá bom. A minha casa, ela continua a temperatura que foi de antes. Ah, então aqui dentro da minha casa está 35 graus. É que Pirituba é a Nárnia de São Paulo, né? Tudo acontece lá. É mesmo? É. Ó, Cris, não... Não liga pra que se... Pra que esse pessoal fala, não. Tá, porque eu me recuso. Não dá, não dá. Alguém tá fazendo o programa ao vivo do Autódromo. Não sei quem é. Eu vou ter. Mas... É, aqui tá um silêncio absoluto. Aqui também. E aí? Cris, você tá bem, Cris? Tá tudo bem? Como é que tá? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Tão junto. Certo? A Cris, ela é... Ela trabalha com infraestrutura de... Com cibersegurança, infraestrutura de TI. Tá? Ela tem um currículo bem bacana. A Cris, nós entrevistamos ela, eu e o Carlinhos, no Beats and Bytes, na semana passada. O programa foi super legal, ainda tá repercutindo bastante, tá? E a Cris, além de... De dar, às vezes, aquele puxãozinho de orelha na gente com as coisas que a gente faz na internet. Que é muito tradicional. A Cris, ela tem um... Eu posso chamar isso de projeto? É uma luta? Como que é isso, Cris? A questão das mulheres na TI. Explica pra gente como que é. Olha, um pouquinho de cada coisa, né? Porque não deixa de ser uma luta, porque ainda tem muito preconceito. Mas a gente encabeça como uma ONG, um projeto pra empoderar mulheres e inclusão na área de Cyber Security e Infraestrutura. E TI como um todo, tá? Não só Infraestrutura. São dois projetos. Um deles é focado só em segurança da informação, que é o ONCE. E o outro, que é o FEMID, que é a inclusão de mulheres na TI como um todo, tá? Em todas as áreas. Correto. E como que tá hoje? Como que a gente pode falar que hoje, como tá essa questão da mulher dentro de departamentos ligados à tecnologia, tá? Eu me lembro que na última entrevista que você deu pra gente, a gente tava num número e mais ou menos aí de 29%, isso já há quase um ano. 25%. 25%. Em dezembro de 2019, pesquisa feita pela Microsoft. E aí, a pergunta que eu te faço é, eu acho que não basta só você ter projetos que façam com que a mulher se veja pra entrar nesse setor. Ela também tem que, por ela mesma, ver que ela pode estar ao alcance dela e que ela pode fazer sim, não é? Porque tem muito caso de que a mulher já olha assim com um certo tipo, não vai dar, é complicado. Tem isso, não tem? É, na realidade a gente faz todo esse trabalho de empoderamento justamente pra que as mulheres, elas acreditem nelas mesmas. A gente tem uma pesquisa que foi feita por uma instituição que eu não me recordo o nome, que, eu até comentei isso no Beats and Bytes, que as mulheres, elas não se candidatam a algumas oportunidades, porque elas entendem que elas não têm os skills adequados pra ocupar naquela posição. E ao passo que os homens, eles mandam um currículo, eles submetem uma aplicação pra uma vaga quando eles têm, em média, 70% de aderência. Então, assim, eles não preenchem 100% da vaga. Há algo em torno de 70% e eles mandam um currículo. E a mulher não. A mulher, ela só manda quando ela tem de 90% a 100% de aderência à vaga. E aí, a gente, justamente, coloca esses indicadores pra que as mulheres entendam que, assim, o não ela já tem. Então, ela pode ter ali 70% de aderência. Só que aquilo que ela não tem, que são os outros 30, ela pode se desenvolver, ela pode mostrar que ela tem capacidade de aprender. E aqueles 70% que ela tem aderência, ela é tão especialista que ela pode dar conta da oportunidade. Então, esse é um dos ofensores que fazem com que tenhamos, tenhamos só 25% de mulheres nas áreas de tecnologia, infelizmente. Então, a gente coloca esses números justamente pra encorajar as mulheres pra que elas se candidatem. Numa entrevista, às vezes, a gente consegue reverter experiência, tá? Eu, frequentemente, estou contratando pessoas pra trabalharem comigo e, às vezes, a gente contrata pessoas que a gente sabe que não é tão bom em determinado skill, mas a pessoa se mostrou tão interessada, tão engajada, tão comprometida em aprender sobre aquilo que só isso já vale a pena a contratação. E assim, oi, pode falar, Pá. Não, e é só, ela deu uma explicação bastante didática, esclarecedora, obrigado por isso. Então, grosso modo, se eu entendi, porque me perguntaram aqui pelo WhatsApp, uma amiga minha, grosso modo, então está deixando, já não é mais um mundo eminentemente masculino que existe, existem bastante mulheres, há alguns anos atrás, ainda eminentemente masculino, ou, na sua opinião, já existe um mercado que procura mais mulheres? Existem, sim, empresas que estão extremamente engajadas em projetos e inclusão de mulheres. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, nós divulgamos as vagas, primeiramente, em fóruns específicos de mulheres, por uns dois, três dias, para que a gente faça a captação de currículos de mulheres. Após esse período, a gente faz a divulgação para os meios padrão de divulgação, LinkedIn ou agências de recrutamento especializado. Mas, ainda assim, a gente recebe poucos currículos. O número recente, para uma oportunidade que eu abri, tem mais ou menos um mês, eu recebi 50 currículos e só dois currículos de mulheres. Nossa! Ainda é uma estatística muito triste e eu ainda comentei com o RH. Eu falei, poxa, o que está acontecendo que eu não recebo currículos de mulheres? E eles me disseram, pô, Cris, a gente não recebe. E os dois que o RH fez o filtro e me mandou, eu cheguei a entrevistar as duas moças, mas elas não tinham aderência. Era totalmente outro skill para outra oportunidade. Mas, ainda assim, eu me comprometi a ficar com o currículo delas e divulgar de alguma forma. E eu acabei contratando um homem. Só para o desfecho. Eu queria aproveitar a presença do Júnior aqui, que ele trabalha com RH há muito tempo. Eu vou direcionar essa pergunta para ele, se você me permitir, Cris. Quando você recebia lá no setor um currículo de uma mulher para uma vaga especificamente masculina, como que a tua gerência reagia a isso? Qual a orientação que você recebia quanto a isso? Vamos contratar, vamos colocar no processo, não vamos? Olha, essa situação que você colocou é uma coisa bem, um exemplo bem esdruxo, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando a vaga é bem específica para homens e tem coisas, você pode dizer assim, tem coisas que são para homens e tem coisas para mulheres, pode parecer meio pejorativo. Mas, às vezes, você tem o meu ramo que eu trabalho na empresa. Nós temos limpeza urbana. Então, a gente tem garis que ficam nas ruas. Esses a gente dá prioridade para os homens, por exemplo. Porque ele fica tomando sol o dia inteiro. Não tem um local tão fácil para banheiro. que a mulher demanda uma necessidade mais específica. E as mulheres a gente direciona para parques da cidade, onde tem um ambiente um pouco mais acolhedor para ela, onde tem mais sombra. Então, geralmente, é difícil uma mulher ir. E aí, essa resposta era a pergunta que eu ia fazer para ela. que você disse que tenta contratar. Por favor, fique à vontade. Eu vou deixar para a tua pergunta para ela. Isso aí. Já vou rebatendo, assim. Que você busca primeiro nos fóruns de mulheres, né? Busca tentar guiar essa contratação para preencher essa dificuldade que tem das mulheres no meio. E, mesmo assim, foi difícil, né? Elas não aderiram. Mas as que aderem à vaga, qual é a aderência delas no decorrer da empresa, na carreira da empresa? Quando elas finalmente entram no mercado de trabalho, elas conseguem a vaga no mercado de trabalho. Elas têm uma aderência maior que os homens ou é igual? Essa barreira seria apenas no início, quando você começa, se torna igual para todo mundo? Na realidade, eu digo que as mulheres têm alguns soft skills. natos, né? Então, a gente já é multitarefa de berço, vamos dizer assim, né? Então, a mulher, ela já está acostumada a cuidar da casa, dos filhos e acumula a função de profissional. Então, isso já é uma boa posição para trabalhos que exigem dedicação, trabalhos sob pressão. Isso também tem uma pesquisa aqui que fala sobre isso. Mas a aderência delas dentro da vaga, depois que elas conseguem a vaga, elas têm uma vida longa dentro da empresa? Ou elas se sentem? Ou elas se sentem? Normalmente, sim. Normalmente, sim. Na realidade, para todos os gêneros, né? Tanto homem quanto mulher, a gente sabe que, em aquela curva de aprendizado, alguns se dedicam mais e outros não, tá? Isso independente do gênero. Mas existe, sim. E não ter, de repente, todo o skill desejado, mas se compromete a aprender, corre atrás e consegue. A permanência nas empresas, ela é grande por alguns anos. E, normalmente, a mulher sai porque conseguiu uma outra oportunidade. Olha, existe... Opa, tá. Só para concluir. Só para concluir, só para concluir os raciocínios. Então, me parece que, especificamente para essa área de TI, está um, vamos dizer assim, vou usar a palavra que talvez não seja correta, mas está o preconceito ao inverso. A própria candidata é que não se sente a vaga. Talvez o mercado é aberto a ela, mas é ela que não se sente. Então, por exemplo, a gente tem vários perfis, né? Na ONG, a gente atua com todas elas. Então, tem aquelas estudantes, início de carreira, que naturalmente entendem que não têm o perfil. Tem as pessoas mais maduras, aí, acima dos 40, 50 anos, que é o inverso. Elas têm bagagem profissional, mas elas têm aquele estigma de que elas já não são aderentes, que o mercado não vai acolhê-las. E tem a fase mediana, que são aquelas que têm conhecimento, que acreditam nelas e que sofrem preconceitos. Então, assim, eu mesma posso dizer isso claramente. Eu sofri muito preconceito quando eu trabalhei na indústria. A indústria, ela é um ambiente predominantemente masculino. Então, eu era a única mulher da liderança. Não me intimidei. Mas sofri alguns assédios morais em relação à minha posição enquanto mulher. Mas existem vários perfis. Então, eu digo que... Eu conto as minhas histórias justamente para motivar as mulheres para que elas não se intimidem. Porque se o preconceito for enraizado, a gente está perdido. Então, a gente sempre faz esses trabalhos de motivação para aquelas que têm coragem de continuarem. Usar os canais de denúncia que as grandes empresas têm hoje para qualquer tipo de assédio, tá? Normalmente, é mais acometido assédio moral. Mas qualquer outro tipo de assédio, nesses canais de ouvidoria, para que não se calem. E, de uma forma geral, é isso. Então, a gente tem vários tipos de preconceito. Eu não posso dizer que... Afirmar, tá? Que a gente tem só esses casos de que as mulheres não acreditam nelas. Não. A gente tem vários cenários. Só que lá na ONG, a gente aborda todos os casos para todas as situações. Que eu mencionei para vocês agora. Muito bem. E lembrando que isso não significa... Aliás, como tudo dentro de uma luta feminina, que eu acho que não é só isso. É uma luta onde as pessoas possam... Todos os sexos possam estar no mercado de trabalho. Então, um não exclui o outro, tá? Não, e nem importa alguma. São todos juntos, tá? Só que, porém, o número de mulheres na área, tá? Ele é um número ainda que é considerado baixo, tá? Sabendo que existem mulheres que não se vêem com muita coragem para enfrentar esse tipo de coisa, para poder assumir uma vaga dessas. Por mais que ela tenha estudado... Às vezes, o que dá a impressão é que a mulher tem que se esforçar, pai, três vezes mais do que o cara... Exatamente. Boa percepção. Ele vai lá, ele faz uma faculdade, ele fez uma faculdade, fez um aplicativozinho, beleza? Alguém viu? Pô, vem trabalhar com a gente. A mulher não. A gente tem uma situação, a gente está em pleno século XXI, e a gente ainda tem empresas que ainda tem preconceito de achar que não vai contratar uma mulher porque ela vai engravidar, vai ficar de licença maternidade... Exatamente. A gente ainda tem, em pleno século XXI, empresas que preferem não contratar mulheres porque ela é mãe e porque ela vai... Isso tem muitas áreas. O filho vai adoecer e ela vai precisar se ausentar. Aham. Então, assim, na realidade, o preconceito, como eu comentei, ele tem várias vertentes, né? Vários segmentos. Isso, então, assim, a gente busca sempre indicar as empresas que são mais abertas para esse tipo de movimento. Quando a gente fala de inclusão, é claro que o tema de hoje são inclusão de mulheres, mas a gente tem que falar de inclusão como um todo. A diversidade tem que permear todas as áreas. Então, isso envolve o público LGBT. a gente tem que começar a ter essa diversidade na camada de que precisamos avaliar as pessoas pelas suas competências. Exatamente. Independente de ser homem ou mulher. É claro que a gente está falando de mulheres, mas eu sou defensora de todos os públicos. Eu acho que a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito com nada e nem com ninguém. Eu acho que a sociedade é muito melhor assim. Mas quando a gente fala de ecuicidade, ecuicidade é exatamente isso. A ecuicidade é que todos, tá? A gente não vive num país que tem a meritocracia, que está muito longe disso existir, né? Então, as pessoas precisam ter oportunidades, elas precisam que a gente mostre que elas são capazes e que elas também percebam isso. como eu estava falando antes, o homem, assim, tipo, ele facilmente consegue uma vaga, ele acende a essa vaga e vai e conquista áreas mais altas. A mulher, não. Ela tem que fazer um esforço três vezes ou quatro vezes maior que o homem. Ela tem que ficar provando sempre que ela é capaz. Tem que ficar sempre provando, provando, provando e provando. E essa dificuldade lá já começa na formação. E isso é geral. Já começa na formação, numa sala de tempo. Por exemplo, você tem uma mulher, duas mulheres, três mulheres. Você está entendendo? Então já começa... Eu fico imaginando... Ô, Cris, eu fico imaginando, você falou de mulheres, você falou LGBT, imagina então uma mulher negra, lésbica, para adentrar nesse mercado. Sim, sim. É muito complicado, não é? Existem muitos preconceitos, né? Então, é claro que os grupos que eu faço parte, a gente está focado muito em mulheres, mas a gente fala de mulheres de todos os gêneros, tá? E realmente existe preconceito também. Não só para mulheres, para as pessoas negras no geral. Por isso que existe aí alguns movimentos, justamente para esse público, porque também, infelizmente, ainda existe muito preconceito. É engraçado que... Eu costumo dizer, né? Eu reforço isso todas as vezes que eu venho publicamente falar sobre o tema. Eu não sou contra rapazes, eu não sou contra homens, pelo contrário. Claro, mas... Eu tenho uma equipe de quase 40 pessoas e eu falo que eu tenho duas meninas no time só. Então, assim, eu lido com rapazes quase que o dia inteiro e eu falo que eles são extremamente necessários, competentes, confio extremamente neles. Mas a gente sempre busca balizar isso, né? A gente quer essa igualdade e é o que a gente busca. Então, é porque existem alguns movimentos que são contra homens. Não é a ideia, tá? Não, e não é nada saudável. Não, não. A gente... Eu gosto de deixar isso claro, tá? Nós brigamos por esse movimento de inclusão de mulheres, mas nós apoiamos também a inclusão dos homens que abraçam a causa. Então, por exemplo, na ONCE, a gente tem um grupo chamado He for She. Esse... A ONCE lá é a América Latina. Isso, é a América Latina. Então, é um grupo que são homens que defendem a inclusão de mulheres na área de segurança da informação. Então, você vê que são movimentos justamente para que a gente ande junto. É para diminuir essa desigualdade. E não é exclusão, tá, gente? É inclusão. O que seria do amarelo se não fosse o azul, né? Exato. E vice-versa. Então, é necessário que os homens estejam também sintonizados a essa causa para que ela tenha mais força, né? Não significa que, tipo, ah, eu vou AD, ah, eu vou fazer isso para quê? Sendo que eu posso ter uma mulher que pode ocupar minha vaga, sabe? Um pensamento completamente boçal até nesse sentido. E é bom quando a gente tem... É bom quando a gente tem homens que acreditam na causa porque eles levam isso para o ambiente de trabalho. Eles mostram isso para os filhos homens deles que crescem com essa ideia de que, poxa, respeitem as mulheres à sua volta. Então, assim, você cria todo esse movimento que a gente espera que no futuro muito próximo a gente mitigue essa questão de preconceito em todas as esferas, tá? Não só a mulheres. Eu acho que quando a gente começa a ter esses homens, esses públicos que defendem essas diferenças, a gente tende a criar movimentos e conscientização das próximas gerações para que a gente não tenha esse problema lá na frente. Então, esses homens que andam conosco para essas causas, eles certamente plantam sementinhas por onde passam. Com as mulheres que trabalham com eles, com as esposas, com as filhas, com os filhos, para que eles estão respeitando. Então, eu acho que é bom para todo mundo quando a gente tem essas causas. Uma coisa interessante que você falou no início foi que as mulheres, mesmo tendo uma porcentagem de adesão à vaga muito maior que a dos homens, elas não se lançam mais à vaga, né? E os homens, no entanto, acabam se lançando. Isso me parece, me lembra muito a questão de o homem estar mais disposto ao risco, né? Então, ele é o que normalmente é a guerra. Então, ele acaba assumindo o risco. E isso... É cultural. Ele está mais disposto a perder, né? Não sei se é cultural, mas ele está mais disposto a perder. Eu acho que esse talvez seja o caminho para você trabalhar. A gente... A minha geração, né? Eu falo isso também abertamente. A minha mãe, as minhas tias, a minha avó, ela foi criada para cedular. Então, embora elas tenham estudo, né? Até o ensino médio, elas nunca se preocuparam em se capacitar para ter uma profissão. Porque culturalmente, elas foram orientadas para casar, ter filhos e cuidar do lar. Então, eu acho que essa geração, a minha geração, é uma geração mais disruptiva. Em que as mulheres, elas conseguem fazer tudo isso. Então, a gente consegue ser mãe. Eu sou mãe de dois filhos. A gente consegue ser esposa. A gente consegue ser profissional. E tudo bem. Não é um problema. Então, eu acho que isso também, respondendo a tua pergunta, Júnior, eu acho que é muito cultural. Eu acho que essas mulheres que temem essa candidatura, que temem essa falta de espaço, elas, de alguma forma, foram acometidas por um histórico. Seja da mãe, seja da avó, seja de alguém que de alguma forma influenciou ela quando era criança, quando era menininha. Então, assim, isso aí é uma esfera mais psicológica, não é a minha área, tá? Mas, assim, é algo que já existem estudos também, né? Então, você tem aí um estudo, você tem toda uma cultura enraizada. Então, na realidade, esses medos também têm muito a ver com isso, isso, tá? Então, Cris, é o seguinte, você faz muita, você já faz palestras para as mulheres que querem ingressar na área, mas você já fez palestra também para o contratante, que eu acho que existe o, o contratante também, ele tem que ter uma quebra desse preconceito, ele tem que dar uma condição melhor para a contratação de mulheres, você não acha? É, assim, palestra mesmo, assim, nunca fiz, tá? Assim, para contratante, mas, por exemplo, eu acabo contribuindo de alguma forma nas empresas que eu passo. Sim. Então, eu trago essa cultura, então, assim, eu já sou gestora de equipes, aí já vai fazer 15 anos, então, nesse período, como gestora, eu busco incluir essa diversidade, mesmo em ambientes que eu sei que culturalmente não aceita. Então, na indústria, voltando para a indústria, eu contratei uma estagiária na época, então, contra todas as reclamações, um ambiente fabril, sujo, eu contratei uma moça e quis desenvolver o papel de estagiária com maestria, vou usar a palavra do James, com excelência. maestria, 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 tanto que depois ela acabou sendo efetivada, enfim, então, isso só reforça que a gente tem que levar esse movimento. Eu acho que quando você tem oportunidade de usar o seu cargo, a sua função para incluir essas pessoas e diminuir a diversidade, eu acho que você tem que usar. eu já contratei homossexuais, eu já contratei pessoas trans e nenhuma das contratações eu me arrependi, pessoas extremamente competentes. E olha só, a gente está falando da questão da mulher em setores de TI, toda essa luta que a Cris traz para a gente aqui, é muito importante, que todos, ambos os sexos e gêneros estejam unidos para que isso se torne uma realidade melhor, 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 que tudo ocorra com muita maestria, vamos dizer assim. Mas olha só que engraçado, se a gente for olhar para a história, as mulheres, elas colaboraram e muito... Opa, 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 alguém aí, alguém aí? Não é aqui. Direto de Interlagos. Nossa senhora, passou um negócio aí, alienígenas, tem uma coisa muito legal. Passou uma moto aqui. Ah, bom. Nossa. Meu Deus. É o seguinte, vocês sabiam, eu acho que a Cris deve saber, mas vocês sabiam que o primeiro algoritmo da história, ele foi criado por uma mulher que é esta mulher aqui, a Condessa de Lovelace, tá? Ela criou o primeiro... Ela escreveu a primeira sequência de cálculos desse algoritmo e após a sua morte, anos depois, foi comprovado, sim, de que o algoritmo era verdadeiro e que funcionava. Então, hoje a gente fala muito de algoritmo, né? O algoritmo do Facebook, eu falo aspirador de pó, o Facebook já me apresenta uns aspirador de pó, ah, sabe essas coisas? Algoritmo, né? Algoritmo, tá aí, o primeiro feito por uma mulher Condessa de Lovelace, tá? Foi a primeira, né? A entrar nesta área, tá? Depois, nós tivemos a irmã, tá? Veja só, uma irmã, a Mary Kenneth Keller, tá? Que participou e contribuiu para a criação da linguagem do Basic, tá? O Basic, uma linguagem da Microsoft no final dos anos 70, que, vamos dizer que é um parente distante do DOS, né? Que o DOS veio bem depois, né? Então, o Basic, como ela tá aí do lado de uma máquina que só fica piscando luz, né? Se não tiver nenhuma linguagem de programação, cartão perfurado, sabe? Essas coisas todas. Enfim, ó, mais uma vez, hein? Um áudio tá vazando sensacional aí. E por último, eu não sei quem assistiu esse filme, mas essas três senhoras, elas foram fundamentais na NASA para mandar para o espaço. O astronauta John Glenn tá no auge da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Essas três moças são retratadas naquele filme Mulheres Além do Tempo, né? Estrelas Além do Tempo, tá? Um filme muito sensacional, recomendo a todos. ou seja, as mulheres, gente, elas participaram de momentos essenciais da tecnologia e hoje nós estamos conversando sobre o porquê que o mercado não tem elas ali participando mais ativamente. A gente tá conversando com a Cris para saber, né? Se às vezes tem muito a questão do encorajamento, né? Para tomar coragem e entrar. do fato dela ter que se esforçar muito para esse tipo de coisa que o homem já nem tanto, né? Ou seja, a mulher que há anos atrás, há décadas atrás, ela tinha que cuidar dos filhos, ser uma boa dona de casa, arrumar um marido para casar, aquela coisa toda porque a mãe dela foi assim, a avó dela foi assim. Agora, hoje em dia, não. A nossa geração para frente, a nossa já nem tanto, mas os nossos filhos e os nossos netos, isso já será uma coisa mais comum porque ações como essa que a Cris está fazendo e que muita gente faz, faz com que a indústria, né? Que as empresas abram o olho para esse tipo de coisa e que incentive mais. Então, nós vamos chegar num momento em que as mulheres, elas hoje, algumas delas ocupam grandes cargos de TI, de tecnologia em algumas empresas, né? O Yahoo teve uma presidente, acho que tem até hoje, se eu não me engano, né? Teve gente importante, mulher no Google, né? Então, é preciso que as mulheres estejam mais nesses setores, né, Cris? E aí, a pergunta que eu te faço, você já deve ter explicado aqui, é, a ONG, ela faz também algum tipo de, algum tipo de exercício com essas mulheres para que elas possam enxergar essa dificuldade que às vezes elas mesmo enxergam, né? Não sei se tipo, às vezes, existe a dificuldade, mas ela, por ter que fazer muito para poder chegar lá, né? Às vezes, você consegue fazer com que ela consiga expandir mais a mente para ela poder entrar nesse ramo, né? Como que é esse trabalho? Você conversa com elas, você reúne elas, como que é isso daí? Agora, né, nos últimos seis meses, a pandemia está um pouco difícil, mas anteriormente a gente fazia, pelo menos, uma vez por mês, alguns workshops, então, a gente tinha alguns parceiros que cediam os espaços, então, Itaú foi o último, foi no dia 8 de março, o último presencial que a gente fez. Dia Internacional da Mulher, né? É, isso mesmo. E aí, a gente, nesse, nesse workshop, a gente teve algumas oficinas, oficinas, teve oficinas na parte de soft skills, como poder falar numa entrevista, como, habilidades que não são técnicas, vamos dizer assim, que também não são importantes quanto. E a gente fez também todo um laboratório para a parte técnica. E agora, nesses seis meses, a gente tem feito aí uma bateria de webinars focados em capacitação técnica. Então, por exemplo, a gente tem, o último que aconteceu, foi na semana passada, foi o intensivão de Linux. Foram dez horas de Linux. Então, algumas mulheres que precisavam ter aí uma habilidade um pouco maior com o Linux, até para a Cyber Security é importantíssimo ter essa destreza, vamos dizer assim, com esse sistema operacional, a gente fez um intensivão com um professor voluntário, foram três dias, totalizando dez horas de treinamento e com certificado. Então, assim, de alguma forma, a gente acaba não apenas fazendo palestras, workshops motivacionais, a gente capacita também. a gente divulga vagas, encaminha currículos, tem empresas, tem, no nosso grupo, tem recrutadoras de empresas especializadas em RH, de outfaces, então, a gente encaminha o currículo dessas pessoas para as vagas. É uma grande corrente do bem, tá? É um grupo muito grande de voluntários que trabalham para ajudar essa comunidade, de alguma forma. Então, a gente também faz trabalhos para crianças e adolescentes, como eu coloquei lá no meio da conversa, a gente precisa capacitar as crianças e os adolescentes também para essa diversidade, então, a gente também faz o trabalho de segurança da informação e concentração e diversidade para esse público, então, tem muita iniciativa bacana, gente, tem que acompanhar porque é bem dinâmico, viu? É bem dinâmico e a gente vê bastante resultado. Tem trabalho de mentoring também, então, a gente, normalmente, logo depois das minhas palestras, eu sempre compartilho o meu LinkedIn e algumas pessoas me chamam no privado e aí pedindo dicas do que que estuda ou o que curto faz para poder se capacitar e é muito gratificante quando você percebe que aquela pessoa com as suas dicas conseguiu um estágio, conseguiu uma oportunidade de emprego, então, como eu falei, é muita iniciativa, a gente faz bastante coisa para a comunidade. E tem um dado aqui que eu peguei do site do netsupport.com.br, tá? Que diz o seguinte aqui, inclusive, está aqui na tela, porque existem tão poucas mulheres na TI e aqui onde eu destaquei diz o seguinte, os cursos de tecnologia cresceram 586% nos últimos 24 anos no Brasil. No entanto, a participação das mulheres matriculadas apenas diminuiu com o passar dos tempos. Ela caiu de 34,89% para 15,53%. Ou seja, né, é muito grave esses números, porque isso mostra essa coisa do desencorajamento, né, tipo, tem muitas que têm aquela vontade, quer fazer aquilo, se identifica, mas chega no momento que ela mesmo vai lá e trava, né, ela se siga e fala. Eu acho que o ambiente masculino trava. O ambiente hostiliza também. Exatamente. Eu fiz uma palestra na Unisantos em maio do ano passado. E o coordenador do curso de tecnologia, ele me deu uma informação que me deixou bem chateada. Apenas 5% eram mulheres nos cursos de tecnologia o ano passado, hein, gente? 2019. 2019. Aqui eu vou fazer um contraponto aqui, que tem um estudo, se eu não me engano, não sei se é finlandês. Você consegue fazer em um minuto? Sim. Tem um estudo que é finlandês, ou, eu não sei, dessa região nórdica, que é considerado um dos países mais igualitários para as mulheres. Acho que Noruega, hein? É, acho que isso aí, Noruega. É considerado mais igualitário. E mesmo assim, há discrepância em algumas atividades que, teoricamente, são consideradas de homens e para as mulheres. As mulheres ainda são maioria nas áreas de saúde, por exemplo, e os homens são maioria em áreas de engenharia ou tecnologia, mesmo estando em um ambiente mais igualitário. Então, acho que vai além também da discussão, acho que ela é muito complexa. Não tem um ponto específico só, temos que trabalhar várias frentes. Pois é, gente. Boa colocada, Júlia. Obrigada. Bom, mas nem tudo que é bom, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Mais uma entrevistada que a gente vai ter que trazer de volta, a Cris é praticamente sócia. Então, é assim, é que nós não falamos antes, porque o meu diretor aqui, aqui, o meu diretor aqui, ele falou, tem Altev, a gente tem que encerrar, porque na Altev a gente tem uma horinha só. Então, o que acontece? Nós vamos encerrar para você que está nos assistindo na Altev, correto? Quer continuar? A Cris vai continuar com a gente, o Júnior, todo mundo aqui. E nós vamos falar de outras coisas, não só na questão das mulheres na TI, mas vamos falar também sobre TI, tá? Hoje, nós vamos falar sobre várias coisas, inclusive, ela vai dar um puxão de orelha em nós aqui, que a gente fez nos nossos avatar, a gente entra naqueles joguinhos lá, quem é você no mundo animal, sabe essas coisas? Então, exatamente, até vou comprovar aqui para vocês, olha só que coisa sensacional, ó. Então, é com os nossos avatares que a gente termina esse Tamo Junto. Cris, muito obrigado, vamos se despedir aqui da Altev. Obrigada, pessoal, pelo convite. E não sai daí que a gente vai continuar no Facebook e no YouTube, gente. Continue aí, Eu tenho uma lista, hein? Eu tenho uma lista para você. Meu Deus! Carlinhos, eu falei para você do Júnior, velho. Dá segurada nesse cara. Olha a pauta. Estou zoando, hein? Olha a pauta. Ele é o único do programa que tem um papel impresso. Tem um papel impresso. Eu ia falar exatamente isso. Cris, obrigado e me desculpa, porque, olha, eu vou te contar, viu? Gente, muito obrigado. A gente volta amanhã com o Tamo Junto, tá? Com vários assuntos sensacionais, tá? Você que está na AlteV. Então, aquele abraço, fomos! 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 Começa logo essa joga! Bom, voltamos! Na AlteV já era, voltamos! Você que está no YouTube conosco, continue aqui no tamojuntoradioshow.pk facebook.com barra tamojunto rádio show, certo? A Cris, Cristiane, continua com a gente aqui, falando sobre as mulheres na TI, tá? E agora, eu queria mudar um pouco de assunto pra gente falar sobre um assunto que é o assunto da semana, tá? Que é o Pix, né? Verdade. O Pix, olha só, né? Você sabe por que que esse rapaz que tá do seu lado aqui, ó? Você sabe por que que ele entrou nesse programa? Você sabe por que que ele tá aqui? Isso, exatamente. É que a câmera engana a gente, né? sabe por que que ele tá aqui? Eu vou explicar. Estávamos nós no ar ontem e aí eu vi e aí eu vi uma pessoa aqui, né? Olha só, a Rosane manda um textão aqui pra gente. Parabéns pelo seu trabalho, Cristiane Dias, muito importante para nós mulheres, tudo que foi dito, muito bom, tudo verdade, fiz curso de montagem de computador e manutenção e só tinha três mulheres. A Rosane, eu vou contar uma historinha pra vocês. a Rosane, ela é, ela tem o curso de manutenção e montagem de computador. É um curso que eu fiz também. Eu fiz também, tá? Ah, nossa vida, só o Carlinhos que não fez, eu acho. Só o Carlinhos que não fez. Eu fiz esse curso, né? Pra poder ver o que é placa de expansão, o que é placa de vídeo, o que é memória. Na verdade, quando você não tem uma profissão ainda, você precisa atuar de micreiro pra ganhar o dinheiro. Exatamente. É incrível. Você pode fazer esse curso pra poder você ganhar, arrumar o computador dos outros e ganhar o dinheiro. Exatamente. Tirei muita poeira de computador de empresa, né? Também. Nossa, aqueles PCBs, sabe? Tipo, elas põem. Eu tive um 3, 8, 6. Rodando, rodando o Windows 3.11, eu já dava manutenção nessa época, né? Rodando o Rede Novel. Entregou a idade agora, hein, James? Eu tenho certificação novel, tem noção? Nossa, Cris, pelo amor de Deus. Com cabo coaxial. Desculpa, Parra, mas a gente vai te explicar isso. Mas, nossa, aquele... Não, e outro tipo de rede, outro tipo de rede também, que era, meu Deus do céu, aquelas redes lantásticas. Rede Novel se usou muito até 2001, hein? Ah, pelo amor de Deus. eu cheguei a ver isso, cara. Cara, a estrutura de rede, Parra, era assim, eu vou te explicar. Antigamente, quando as máquinas... É assim, antigamente, as máquinas eram beige, muitas eram horizontais, outras eram torres verticais. não tinha essa coisa de ATX, não, era tudo AT, essas máquinas, as torres, que é o tipo da torre, quando a gente fala AT e ATX. As redes de computador, cara, era assim, uma máquina dependia da outra para o sinal trafegar. Então, o servidor ficava numa ponta, e aí passava o cabo coaxial e entrava em cada computador. Então, você tem dez máquinas ligadas em rede, em linha. Se uma máquina pifasse, se você desligasse ela, a rede toda caía. Isso você está falando, mais ou menos, se tu uma época para quem está assistindo a gente. Ah, 1993, 94, 95. Ok. Quando eu estava começando esse negócio, implantar uma rede novel era um evento, cara. Não, o Ficholá era um evento. Não, entrava na inicialização do DOS, cara. A inicialização do DOS, ela carregava outro sistema junto, que era o sistema da novel, né, e tal, aí a hora que aparecia o prompt, aí as máquinas todas podiam entrar. Isso aí explicou... Isso aí explicou por que foi a novel, foi até 2000, 2001, porque imagina o custo que o cara teve para implantar isso, aprendeu a usar, e alguém tinha que falar, que tinha algo melhor, eu duvido, me falaram que o novel era o melhor lá atrás, cara. Não, e o detalhe, que assim, era uma época, era uma época que o computador, você tinha uma placa de fax modem de 28,800 no máximo, para dizer que você estava bom, 56 ainda era raro, era o top do top. Não é que era raro, era muito caro. Não era caro, não era caro. E o kit multimídia da Sound Blaster, de 2X, que era incrível. Você ia na Fenasoft, em São Paulo, Fenasoft, bom. Não tentava procurar. Olha, Paulo, eu vou te falar uma coisa, existia uma feira de informática, antes da Computex, antes da Computex, tinha a Fenasoft, foi onde eu consegui, pela primeira vez, com uma modelo do Bradesco, a modelo do Bradesco, me deu um CD, um CD-ROM, do Bradesco, para instalar o Bradesco Digital, que era tudo em DOS, para fazer testes, foi o precursor do Internet Banking, vai. Foi, é, exatamente, era o Bradesco Instantâneo, Minto, Bradesco Instantâneo. Naquela época não tinha, você tinha que instalar o programa no computador. Exatamente. Você usava o modem com linha de escada, para acessar algumas funcionalidades. Aí, essa moça me deu esse kit, eu tinha acabado de comprar o meu 486, só que eu tinha um compact, que era um 286, que eu ficava brincando com DOS, que é só linha de texto, aí essa moça me deu esse CD, eu instalei, cara, é o Windows 3.11, aquele Windows, bem, mais ou menos, hoje em dia, né? E aí, tinha o kit de instalação, para acessar a internet, vinha com o Netscape 1.1, vinha com, vinha com o Trampet WinSocket, o que é o Trampet WinSocket? Era o protocolo TCPIP, é o protocolo que os computadores conversam na rede, não é pá? Então, o Windows não tinha isso, tinha que instalar, para poder usar, para ele poder descargar. né? Exatamente. E aí, na hora que eu instalei aquilo, mas a conta de telefone chegou num grau, filho. É, porque assim, eu instalei, aí eu falei, nossa, vai ficar muito melhor com isso. Você tinha que usar, depois da meia-noite. não, isso foi na boca. Nessa época, não tinha o único pulso, não, isso daí, é bem depois. O único pulso, a partir da meia-noite, vem um pouco depois, porque eu instalei esse CD em 94, foi quando a internet comercial, é, quando a internet comercial estava começando a dar seus primeiros passos. E aí, você instalava o CD, aí você acessava uma BBS, que é uma tela preta, só com texto, para você, tipo, ter acesso a bate-papo, ter acesso a notícia, ter acesso a ver suas multas do Detran, né? BBS era como se fosse um provedor local. Não tinha esse conceito de provedor que tem hoje, é, de banda larga, né, vivo. O WWW ainda estava no começo. É, a BBS nada mais é do que, era uma empresa pequena, normalmente da cidade, Santos, São Vicente, Praia Grande, cada uma tinha uma BBS, que era responsável por cobrar uma mensalidade pequena, para garantir a conectividade dos clientes. e, nossa, isso foi, foi muito usado por muito tempo. Sim, tanto é que, era regra entrar pela BBS, baixar os programas, instalar, e nisso eu instalei o Windows 95, eu falei, eu vou instalar o Windows 95, que vai, Windows 95, tipo, eu já tinha que, eu trabalhava, eu era micrero, né, eu montava computador. Então, eu tinha uma cópia do CD. Quem não foi micrero nessa vida? Eu montava computador como linha de fabricação, assim, linha de produção. Hoje eu pujo dessa função de micrera, o pessoal fala, ai, me arrumar meu computador, eu não quero nem... Não, não, o que é isso? Eu estou fora. A Rosane, ela está vendo ali, só está dando risada, e está falando, verdade. E assim, aí o que acontece? Eu instalei o Windows 95, instalei esse kit, era do Brasil Online, não existia o UOL, o UOL era o universo online ainda, a Folha de São Paulo ainda estava lançando, o UOL era mais caro, o UOL era bom para quem tinha modem de 28,800, o meu era de 14, né, ou seja, 14,800, 28,800, é a taxa de transferência, a velocidade que a internet tem na linha de distribuição, uma escada. Então, eu instalei, bicho, nossa, eu comecei, aí começou a fazer discagem para um monte de lugar, para o Azerbaijão, Austrália, São Paulo, não, e foi tudo por ordem alfabética, que é aí que eu fui sacar, que ele foi tentar conectar pelo MSN na época, que era o Microsoft Network, e o Microsoft Network, ele te falava, você precisa se conectar a um provedor mais próximo, ele começou a descar para um monte de país, cara. Aí, quando chegou a conta, cara, eu pagava na época o quê? A conta de telefone mais caro que vinha era 30 reais, isso em 94. A conta veio 130, Paulo, na época era uma nota, 130 reais. Nossa, isso é mais de 20 anos, né, James? É, e aí, o que acontece? O WWW, que a gente conhece, que a gente digita o endereço de um site, e aparece foto, vídeo, texto, isso estava no começo, estava engatinhando, e os navegadores estavam adaptando para entrar nisso. Então, as máquinas na época, elas eram assim, era um kit multimídia de 2X, Sound Blaster, para falar que era bom, um 486 DX4 100, ou DX2 66, que eram as velocidades, as duas velocidades de clock, tipo, 16 MB de RAM, para falar que você era top, arrebentando com a memória RAM, Windows 95, para falar que você estava dentro de um sistema bacanudo, que você acabou de lançar, só tela azul, né? Drive de disquete de 3,5, o 1720 de 1 MB, né? E a máquina top era isso, né? Não é? E a placa de vídeo tinha 1 MB de memória, que era 640 por 480. Maravilha, hein? 16 cores. Olha que máquina top! Rodando rede novel no escritório. Olha, se você tivesse essa máquina hoje, tá? Dava para instalar um Linux nela, e emular jogos de Playstation, tá? Então, mas do Playstation 1. Isso. Tem alguns emuladores do 2 também. Ah, o Atari e a Roda Fácil. Mas você instala um Linux bem enxuto, tira um monte de... Tira os gráficos, né? Não, e você tira um monte de funcionalidade que é inútil, deixa só o básico no kernel, para rodar esses emuladores, roda que roda lindo, viu? Olha, que bonito. Já fiz isso aqui em casa, tem umas máquinas bem aqui, que eu faço isso. Tá vendo? Olha, eu recomendo. A Rosane falando aqui, ó, verdade, o Windows 95 era top, e tinha o UOL, né? Pois é, Rosane, então, o que que acontece? A gente instalava o Windows 95, que nós era besta, por quê? Ah, tá rodando também com o Windows 3 anos, por que vai para o Windows 95, né? Mas, enfim, vamos para o assunto que a gente falou lá no começo, vamos falar do Pix, tá? O Pix, a gente explicou no programa de ontem, a gente falou disso ontem, que o Pix está aí, está acabando com o acesso dos Internet Banking agora, né? A gente tenta para entrar para pagar uma conta, a gente não consegue, porque o povo quer cadastrar a chave do Pix, né? E o Pix permite que você faça transferência de dinheiro, pague conta, pague o pipoqueiro, pague o cinema, pague qualquer coisa, ou seja, transferir dinheiro de lugar para lugar, através de um QR Code, a câmera do celular, né? O dinheiro vai chegar de um lugar para outro em até 10 segundos, a qualquer momento, a qualquer hora. Eu fiz uma emulação de uma situação aqui, tipo, se o Parra está devendo para mim, ele está dormindo às duas da manhã, eu dou uma ligada para ele, acordo ele, ele vai ficar puto, e vou falar, Parra, você está me devendo 100 reais, paga agora, aí ele vai... Faz um Pix! Faz um Pix! Aí ele vai lá, tipo, ele como todo bom, pira-se cabando, gente boa, bacana, né? Ele vai pegar, ele vai fazer, vai dar 10 segundos, o dinheiro chega na minha conta, e olha que sensacional. E aí eu pego, eu estou devendo para o Carlinhos o mesmo dinheiro, vou lá, pago ele também, e está tudo certo, né? Então, Cris, você como uma moça ligada à cibersegurança, a gente fala cibersegurança, mas também cibersegurança, né? Como é que o nosso amigo Adilson, ou Adilson, Adilson, ou a Rosane, o Júnior que está aqui junto com a gente, né? Como é que é os bastidores desse novo sistema, que é o Pix? Como que é essa parada? Do que que a gente tem que ficar atento, né? O que realmente é? O que as pessoas estão falando? Tem alguma coisa a ver? Não tem? O que que você sabe, pode dizer para nós, sobre o Pix? Bom, hoje eu trabalho numa instituição de meios de pagamentos, e a gente está nessa onda do Pix também. Então, a princípio, o Pix, ele foi instituído pelo Banco Central do Brasil, e era obrigatório para bancos com mais de 500 mil clientes. É claro que as empresas menores, elas não querem ficar de fora. Então, elas também estão se adaptando para poder atender todos os nichos e captar mais clientes. Então, o que é o Pix? O Pix é uma forma inovadora de transferência e pagamentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode fazer transferência interbancária, e eles dizem que é praticamente instantâneo, né? 10 segundos, você nem sente. Então, ao contrário dos tradicionais DOC e TED, as pessoas me perguntam, poxa, o DOC e o TED vai deixar de existir? Não, pelo menos no futuro tão próximo. Então, continua tendo o DOC e TED e o Pix. A grande sacada do Pix é porque ele é gratuito, e tem o Banco Central aí como intermediador dos dados. Então, acho que a parte do lado do consumidor, todo mundo já sabe, na TV está sendo amplamente divulgado, então, você cadastra, para fazer uma chave Pix, você cadastra o seu nome, ou o seu CPF, ou o endereço de e-mail, o que você definir, como identificador aleatório para isso. Você faz isso por intermédio do seu internet banking, então, tem um pouco de dúvida, as pessoas perguntam, poxa, mas se eu não tenho conta, eu consigo fazer um Pix? Não, você precisa ter uma conta em algum banco, para você poder fazer esse cadastramento, através dele, para essa chave Pix. Bom, isso é como funciona, mais ou menos, de uma forma bem resumida, o Pix. No ponto de vista de segurança, oi, pode falar. Desculpa interromper, só uma dúvida, também me perguntaram aqui, serve para fazer transferências, de um banco para o outro, de uma conta para a outra, mas eu também consigo, vamos no popular, pagar um boleto com o Pix. Consegue. fazer pagamentos sim, fazer pagamentos também. E o Pix, lembrando, e o Pix não tem limite de valor, para transferência, tá? Você pode transferir um milhão de reais, você pode transferir, vai, dois segundos, ou dez segundos. Minha primeira pergunta, como é que fica essa questão de segurança? Porque existe todo aquele aparato do COAF, que quando você deposita determinado valor, manda-se lá um aviso para o COAF, tem aqui uma, acho que é acima de cinco mil, dez mil, não é isso, James? Como que você vai? Então, o crime vai poder lavar dinheiro assim, à vontade? Eu acho que não. E lembrando que já tem golpistas, e lembrando só um instantinho, que já tem golpistas, mandando e-mail para as pessoas, pedindo dados, em nome do Pix, tá? Isso não existe. O Banco Central não manda nada para ninguém, nem as instituições de banco, tá? Exatamente. Elas não mandam nada. Aliás, tudo que vier desses caras, não aceita, não abre, tá? Simplesmente, clica no lixo. E eu recomendo você, que é usuário de Outlook, Outlook Express, eu quero que você morra, por quê? Porque você fica usando esses programas, você é computador, é sério, essas pessoas ficam usando, eu conheço quem fica usando esse negócio, e fica me ligando, ah, porque o meu HD está cheio, fica recebendo um monte de anexo, e está lá com o banco de dados do Outlook, já com 3, 4, 5, 6 giga. Então, quero que morra, se explode. Existe o e-mail há mais de 15 anos, tá? De e-mail, tudo, é verdade, me desculpa, mas isso sobe no sangue, sabe? Eu vejo lá, a pessoa está com Outlook Express instalado para receber e-mail, até cuspindo a porra do microfone. Então, assim, é... Nada disso. Segurança, segurança, web e-mail, ah, o web e-mail é 100% seguro, pode não ser 100% seguro, mas mais seguro que esse Outlook encardido que você está usando é. É isso aí. Segue aí. Momento desabafo. A pergunta eu ia fazer... É a bronca do dia. É, você perdeu a oportunidade de ter a bronca do dia. É a bronca do dia. Se vocês quiserem fazer as perguntas de segurança da informação, fiquem à vontade, mas, de qualquer forma, assim, não existe sistema 100% seguro. Independente do PIX, as instituições financeiras, elas já têm área de proteção à fraude, já têm mecanismos de segurança. Então, respondendo a pergunta do Carlinhos, já existe toda uma área de proteção à fraude nas instituições financeiras, tá? Então, o PIX, ele veio como uma nova modalidade de pagamento, de transferência rápida. Mas, não foi com o PIX que foi instituído segurança da informação nas empresas, principalmente, para bancos e instituições de meios de pagamento, tá, pessoal? Só para deixar isso claro, o PIX, ele veio como uma, uma inovação, algo que o Banco Central, ele, ele está vendendo a ideia de que é para criar menos burocracia para movimentação financeira, mas, como todos os outros meios, segurança da informação ainda é o elo fraco da corrente, tá? Todas as transações financeiras que envolvem o PIX, elas são feitas através de registros e alterações de chaves, tá? Instituições financeiras têm uma chave, o Banco Central tem outra chave. Essas mensagens, elas são assinadas digitalmente pelas instituições. Então, assim, não vou dizer novamente que é impossível, mas é bem difícil ter o man the middle que a gente fala, né? O homem no meio para poder tirar alguma vantagem nesse canal criptografado por meio de autenticação TLS mútua. Eu estou falando muito técnico, gente, mas é assim que funciona, tá? TLS é um protocolo de segurança. Então, isso acontece e além de usar certificados digitais homologados aí por órgãos certificadores conhecidos. Então, esse canal criptografado ele é bem difícil de ser interceptado numa linguagem não técnica, tá, gente? O que que acontece e foi o exemplo aí muito legal do James. O elo mais fraco ainda da corrente nessa parte de segurança da informação e não só o Pix ainda é o fator humano, tá? Então, as grandes instituições elas estão focadas na área de marketing e comunicação e envia pelo menos algum um e-mail por semana para conscientizar os seus clientes. Então, não adianta a gente ter um aparato tecnológico ter criptografia tudo isso que eu falei para vocês aí protocolos camadas de certificados chaves enfim TLS se a pessoa recebe um e-mail de phishing clica no link e acredita que ela está cadastrando a chave no Pix Eu recebi ontem num fórum específico de Pix se vocês olharem no registro BR todos os domínios que tem Pix a grande maioria foi adquirido então crie-sua-chave pix.com.br não está disponível crie-pix.com.br enfim por que será? Eu vou criar um chamado ali fazer um pix e já volto Então tem tem Olha a tech fix é antigo hein rapaz Olha por que eu não pensei nesse domínio velho Vamos falar de coisa boa Então vocês imaginam né se os domínios eles estão sendo adquiridos é claro que o motivador são fraudes Lógico Então isso reforça que sempre que tem uma uma inovação é algo que eles podem de alguma forma explorar financeiramente é isso vai acontecer Então a gente a gente teve lá atrás no começo do Covid da pandemia a gente teve aí o pessoal aproveitando da pandemia para fazer golpes em nome do Ministério da Saúde da Ambev oferecendo álcool gel álcool gel em casa enfim então assim sempre tem oportunistas que usam para para falar e obter vantagens então ainda a parte mais fraca da corrente ainda é o elo humano e a gente tem que concentrar bastante e aproveitando a bronca do dia do James não instale Outlook Express e não tem que instalar nenhum cliente de e-mail no computador no HD é polêmico é polêmico é polêmica porque a pessoa recebe lá e vem todo estrojando mas vem assim ó vem em mim sabe e aí depois não sabe que tipo ai meu computador tá lento o seu cara então tem mais esse assunto é tão polêmico as vezes a tua máquina tá sendo usada pra mineração de bitcoin e você nem sabe nem sabe nossa é incrível é que assim eu e o Carlinhos acho que o Júnior também não vou tirar ele dessa porque ele também né a gente de vez em quando a gente baixa umas paradas aí de forma ilegal opa vale por você é isso você vai me falar agora vale por você tá bom eu uso meios legais pra ver qualquer eu também uso meios legais só que assim a gente entra lá a gente entra lá a gente entra lá no Departy Bay lá a gente insiste no Departy Bay ainda né aí aparece lá se eu fosse você instalaria um VPN seu IP está descoberto você está em São Paulo com IP tal você está tomando um suco de laranja e está com a televisão ligada aparece tudo do que você está fazendo lá né então aí a gente baixa nos programas vai dar aquela instalada lá aí tem lá um crack né a pessoa baixa tem um crack né tipo a pedra não não é a pedra tem o crack lá eu não já fiz essa associação então ué o cara é cracudo de software pô né isso daí existe aí o que acontece aquela cracudo lá papapapá aí o Windows Defender vai lá e aponta pum eu queria que você explicasse para a gente o que que esses sites estão dizendo para a gente as pessoas falam ai mas eu entrei para baixar um vídeo do YouTube e apareceu uns anúncios de mulher pelada ai eu entrei para não sei o que ai apareceu um número lá 179 ponto não sei o que vivo sabe e tal ou seja é nesses sites aí eu vou te falar aqui ó olho no olho é nesses sites que você entra para baixar você que é cracudo da internet fica baixando coisa é esses caras que quando você baixa eles vão lá e dão amém quando você faz isso porque você que não está esperto manda rodar o programa está sem antivírus não fica com a mulher do Avast falando as suas atualizações foram atualizadas né tipo enfim você cracudo da rede depois fala aqui minha máquina está lenta ai eu estou fazendo um negócio minha máquina fica assim ai minha máquina está rebutando nossa minha conta foi craqueada é nossa o que que aconteceu é com o meu nossa que coisa incrível né tipo é isso né então assim fica esperto aí aparece os anúncios de que você tem que ter uma VPN explica pra nós rapidão o princípio da VPN por que da VPN a pessoa fala ah quero ver o Netflix do Azerbaijão ah instala um VPN que vai rodar ah o juiz tirou o WhatsApp aí ó galera aí ó a Daniela Sicarelli aí ficou beijando o homem lá na praia derrubou o YouTube não dá pra acessar o YouTube vocês se lembram disso né e ela ficou fazendo sexo com o tal do cara lá o pessoal só lembra dela nessa atitude coitada exatamente ela falou que não imagina 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 mas enfim aí o povo fala instala uma VPN vai resolver diz pra nós o conceito de VPN virtual private network então é uma rede privada só que assim nem toda VPN por exemplo essas que aparecem na internet elas são confiáveis porque você pode estar fechando um canal privado com uma rede não confiável então assim vou usar o exemplo do James fechar uma conexão VPN com o Azerbaijão não não faça isso eu quero ver um filme que tá lá tá no catálogo deles lá eu quero ver apesar de que nem existe lá eu recomendo que você fortemente que você não feche essa VPN tá então enfim qual que é a forma adequada de você fechar uma VPN como eu falei é um canal criptografado de ponta a ponta entre a sua rede da sua casa com a outra rede que você tá fechando esse canal de comunicação então é como se fosse a sua casa e a casa da pessoa ou sei lá do Afeganistão aí usar o exemplo como se fosse uma rede só então você consegue que é VPN você consegue você consegue ter livre acesso à estrutura de ambos os lados então quando que a gente recomenda o uso de VPN então por exemplo eu tô de home office aí tem seis meses então eu conecto na empresa através de VPN e eu tenho acesso a toda estrutura de aplicativos sistemas como se eu estivesse fisicamente no escritório mas isso é uma rede confiável a rede da empresa então assim não se iludam achando que toda a VPN é confiável então por exemplo é muito comum na comunidade hacker eles até orientarem poxa fecha a VPN com fulano pra baixar tal coisa não acredite você pode estar fechando uma VPN com uma rede de um hacker que vai usar esse canal que ele diz que é seguro seguro pra implantar algo na sua máquina não sei se eu não sei se eu perdi que é uma VPN sim inclusive a sigla a sigla VPN ela vem de virtual private network ou seja é uma rede privada virtual então o que a Cris falou agora a gente traduzindo para alguém está com retorno alto alguém está com retorno muito alto é a VPN é assim como a Cris falou você se conecta na outra rede eu vou tirar o fone porque eu estou me ouvindo então você se conecta numa outra rede é como se você estivesse fazendo parte daquela rede naquele local só que você está a quilômetros de distância né então o que a Cris disse é muito importante não entre não instale qualquer software de VPN se for software de VPN indicada por site cracudo que é onde você baixa os torrents sensacional pior ainda tá porque você pode ter problemas muito sérios com isso daí então é bom ficar esperto tem VPN que é gratuita tem VPN que é paga a VPN permite com que você acesse uma rede fora da cidade ou do local de onde você está eu vou falar um negócio aqui se eu tiver errado a Cris lógico vai me gongar e vai me corrigir que é o seguinte quando a gente fala ah eu quero acessar o conteúdo do Netflix da Noruega tipo o Adilson né tipo o Adilson não eu confundo ele com o Adilson o Júnior né ele que é um rapaz escandinavo que mora em Vitória eu já estou falando assim com ele eu conheci ele ontem tá então o que que acontece ele quer ver o que passa no Netflix lá da Noruega né aí o que que ele vai fazer ele vai instalar uma VPN onde vai simular no computador dele vai enganar de que o endereço de IP dele é da rede daquele local correto Cris é vai correto na realidade as técnicas de invasão tá um retorno bem alto aí as técnicas de invasão elas são orientadas a isso né então normalmente quando alguém vai cometer aí algum tipo de cybercrime ele usa uma VPN pra dizer que o IP dele é de uma região e ele tá em outra até pra dificultar a rastreabilidade e demorar mais pra que identifique de onde tá partindo o ataque então é assim essas técnicas quando você tem a operadora a operadora aqui vai bloqueia o acesso ao WhatsApp né acontece muito isso né já aconteceu aqui no Brasil pelo menos nos últimos dois anos aconteceu umas três quatro vezes né ah o WhatsApp tá proibido aqui no Brasil por quê porque às vezes a justiça quer investigar um crime quer investigar alguma coisa e eles pedem pra que o operador do aplicativo no caso o Facebook libera o acesso aos dados os dados são criptografados ou seja ele sai do seu aparelho o textinho que você escreveu ali tipo oi não sei o que não sei o que lá quando ele sai pra ir pro outro lugar pra ir pro outro aparelho ele passa por uma criptografia ele embaralha a informação toda e quando chega no outro local ele desembaralha e aparece do jeito que você mandou essa é a criptografia então o juiz pede pra que as operadoras bloqueiem a porta de acesso ao WhatsApp correto Cris? correto e lembrando que o WhatsApp nos últimos processos judiciais eles não quebraram o sigilo tá dos usuários sim sim porque porque eles seguem as normas e as leis de lá que é onde as empresas são instauradas são estabelecidas privacidade privacidade também né exatamente então teve alguns processos que tiveram a intimação pra que tivesse quebrassem esse sigilo mas ele não aconteceu o WhatsApp é uma empresa do Facebook correto um abraço pro Mark Zuckerberg e eles não abriram nenhum dos casos eles abriram ou chegaram a abrir os últimos os últimos três que eu acompanhei eles não não abriram não vou afirmar que se teve algum caso lá fora ou em outro país mas acredito que não não Brasil eu creio que acho que nenhum deles ainda deve estar correndo ainda a injustiça acho que nenhum deles foram abertos porque da onde eu vi é que devido às leis norte-americanas não se dá acesso a isso porque isso não acontece lá mas no Brasil sim eles perdem tanto é que teve uma tentativa de nacionalizar os servidores desses aplicativos ou seja se o usuário tá no Brasil ele tem que ter os dados e os cadastros aqui no Brasil e não lá fora né isso foi uma tentativa acho que do governo Dilma de fazer isso de nacionalizar mas não deu certo a coisa foi uma gritaria no meio do caminho e eu acho eu acho pouco provável que isso aconteça exatamente agora Cris também explica pra nós aqui o usuário de Facebook nós somos véio a gente usa Facebook ainda véio? eu não né porque Facebook é rede social de véio Instagram eu tive Orkut gente também tive também tive em 2004 aquela maravilha do Orkut eu tava lá na comunidade eu odeio acordar cedo segunda-feira não sei o que ah eu chupo sorvete do lado esquerdo comunidade muito louca assim eu acho que você foi o criador da comunidade bronca do dia lá no Orkut tinha pior que tinha mesmo tinha mesmo tinha sim claro que tinha eu acho que você tinha aí algumas broncas no dia pra compartilhar nas comunidades hein gente uma ideia clássica pra mim era sorvete mas era feijão exatamente e tinha a bronca do dia também aliás tinha a bronca também é que ninguém escrevia depoimento pra mim só uns três que escreveram e eu tinha só três coração e não sei lá tinha cubinho lá tinha uns negócios lá que mostravam a popularidade colheita feliz ah eu não eu não entrei nisso não colheita feliz essas coisas assim não fala pra nós Cris o seguinte a gente fala assim mas que é a linguagem do povo tá é quando eu vejo uma coisa muito legal lá tipo descubra quem é você no mundo animal opa aí eu vou lá e clico você é um mico leão dourado e compartilhe descubra como é você drag aí você vai lá tipo olha você o que ficou muito popular inclusive entre as celebridades foi como você ficaria mais velho exatamente e aí o que que acontece nos bastidores quando a gente vai lá e clica e concorda com a parada eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir o dilema das redes ah indicadíssimo que não assistiram eu recomendo que façam ah vou ver daqui a pouco pra quem tem Netflix é um bom é um bom documentário né na realidade eles estão eles não é novidade eu acho que agora com essas com esse filme aí na Netflix as pessoas abriram um pouco mais a cabeça mas isso já era conhecido a tempos então assistam que ele vai dizer mais ou menos isso que eu vou falar agora então existem áreas estão prontas deixa eu só aprontar aqui gente vocês estão prontos o que ela vai falar eu acho que não vem coisa muito boa aí então é bom ter estômago e ouvir vai lá então e eles os engenheiros da do Facebook do Instagram do Twitter eles existem uma área específica que analisa justamente o comportamento das pessoas então quando vocês clicam nesses apps seja qual for a proposta de gerar imagem de você um animal de você mais velho de você mais novo a sua versão no meu caso masculina é você está clicando lá ele está te dando o resultado daquilo que você está procurando aqui por trás ele tem toda uma inteligência artificial uma engenharia que está coletando as suas informações e o teu perfil e o que ele coleta ele coleta a sua geolocalização os lugares que você passou os amigos que você tem os seus hábitos culinários então é uma pessoa que gosta de frequentar muito restaurante japonês enfim de comprar em sites chineses wish aliexpress e aí ele faz mapeamento tudo nos bastidores num big data específico para isso e aí através de machine learning ele monta esses comportamentos e ele estuda todo mundo machine learning explique para nós o que é machine learning rapidão aprendizado aprendizado de máquina é onde as máquinas são grandes computadores quânticos com processamento quase que infinito que captam tudo o que todo mundo faz nas redes que tem a ver um pouco com inteligência artificial ela trabalha com isso também e esses computadores eles aprendem com as experiências então eles acabam mapeando os comportamentos e sugerindo então assim é muito comum você acessar uma rede social e do nada aparecer um comunicado de uma loja de roupas dizendo que está em promoção uma calça jeans e aí você fala poxa mas como que ele adivinhou que eu estou atrás de uma calça jeans aí você fala nossa ele lê o meu pensamento é coisa do capeta do demônio o demônio está no meu celular olha está possuído vou levar na sessão do descarrego então o que ele faz existem empresas existem empresas então como que o facebook o twitter o instagram sobrevivem se eles são gratuitos eles sobrevivem com esses anúncios então por exemplo as empresas elas contratam o facebook justamente para entender o comportamento dos usuários para poder entrar com anúncios então é aí que eles ganham dinheiro e não é pouco é muito dinheiro então para vocês terem uma ideia o facebook ele tem um centro de distribuição aqui em são paulo e eles importam todos os equipamentos deles nada é fabricado no brasil tudo tudo vem lá de fora são equipamentos extremamente customizados para atender a demanda específica dessa tratativa de informação então voltando para o tema não tem almoço grátis então assim se alguém está tirando alguma coisa você está dando outra coisa em troca sem saber os dados na internet é ouro é moeda então assim é o novo petróleo o novo petróleo então os seus dados é valiosíssimo para essas empresas o seu comportamento na rede isso cara é comportamento antigamente as pessoas sabiam onde eu morava o meu CEP e só hoje elas sabem que eu compro que eu compro muito café pilão olha só olha só como aonde foi parar é a informação o senhor quer perguntar pergunta Júnior fala Júnior você que é hacker vai eu ia sintetizar numa frase só se a coisa é de graça o produto é você lógico excelente colocação está vendo porque ele está aqui é orgulho está vendo porque ele está aqui é crianotidade é crianotidade mas é verdade e tem uma outra questão dessas coletas de dados que você falou todas e não falou a que eu mais tenho medo eu sou o bicho mais antissocial ela coleta o seu reconhecimento facial todos eles tem díceps de reconhecimento facial e isso é para mim já já não bastava saber o que eu como o que eu compro onde eu vou ainda está sabendo qual é a minha cara e eu estou envelhecendo hoje nos últimos 3 anos os celulares eles têm hardware hoje que são bem acessíveis que você destrava o seu aparelho com o seu rosto com a sua biometria na verdade você está treinando a máquina exatamente então os softwares e as redes sociais tudo que está instalado pode ver que quando você abre quando você é usuário de iPhone por exemplo ele fica te perguntando olha o banco tal quer pegar a sua localização você quer permitir sempre ou quando usar o aplicativo ou seja não tem como muito você falar que você não quer essa opção já está sendo meio que minada tem umas regrinhas de ouro que eu sempre recomendo para as pessoas por favor vou colocar em tela cheia para as pessoas verem que a gente está falando é a verdade a Cris agora vai dar regra de ouro não pegou um abraço vai lá Cris não deixa o GPS ativado do seu celular também não deixa ativado o Bluetooth se você não tiver dentro de casa deixa desabilitado o Wi-Fi também do teu aparelho isso já minimiza bastante a possibilidade de ataque tá é muito comum as pessoas esquecerem sair liberando tudo e esquece de desativar é claro que alguns aplicativos o Waze por exemplo se o GPS não tiver ativado não vai funcionar a localização é necessária para que ele consiga funcionar mas a partir do momento que você deixou de usar o aplicativo desabilita vai lá e desative essa função para você garantir que não está exposto tá outra dica é crie senhas segmentadas não use a mesma senha para tudo então assim eu sou de segurança da informação mas eu tenho o e-mail do Gmail eu tenho o e-mail Yahoo tá eu sou um ser humano gente eu também tenho redes sociais tá e quais são as dicas eu tenho uma rede eu tenho uma senha perdão as redes sociais eu tenho uma senha para e-mail é particular e eu tenho uma senha para tudo que é segmento financeiro pode ser até a mesma senha tá só não pode ser a do e-mail nem das redes sociais então quando você cria segmentações por mais que alguém invada o seu Gmail não vai conseguir fazer alguma outra coisa por exemplo no seu internet banking então é muito comum as pessoas por praticidade terem a mesma senha para tudo isso não é muito bom se você for uma pessoa que é isolada digitalmente ou seja você não tem redes sociais você não tem e-mail gratuito ok mas se você de alguma forma usa algum serviço que não é pago você precisa ter essa segmentação e é bem simples tá eu não anoto senha em nenhum lugar eu não tenho cofre de senha que eles são quebráveis a pessoa fala ai mas eu tenho um cofre de senha eu tenho um quipé da vida que eu armazeno todas as minhas senhas também quebra então a melhor forma de você armazenar as senhas é na sua cabeça e cria segmentos mas para uma conheira é ruim mas aí ele não leva nenhuma dele né aí para o consumidor de cannabis vamos falar assim que eu acho muito pejorativo você falar o maconheiro não o consumidor de cannabis ele vai ter problema de guarda-senha na cabeça mas aí ele vai ter ele vai ter problema de até de saber o nome dele o nome da mãe então aí nesse caso não dá para ajudar infelizmente alguém aí deu uma pigarreada e eu acho que serviu aí não sei todo esse assunto aí me volta para o rádio ó dicas de outra tem mais alguma dica desculpa não assim essas são as mais básicas né ou seja é de graça é de graça porque você não tem um e-mail de graça à toa você não tem um e-mail de graça à toa então fique esperto abre o olho né porque tá muito complicado seus dados é ouro na mão de muita gente e estando em mãos erradas você vai se dar muito mal né e depois não vai entender porque que alguém comprou um chevette no seu cartão de crédito por exemplo assistam o dilema o chevette jeans dilema das redes boa ele diz de forma bem didática eu vi eu vi Cristo eu vi que depois que muita gente assistiu esse filme ele é um filme documentário não é é alguns engenheiros de produto que saíram dessas grandes empresas eles estão resolvendo falar reais teve muita gente que depois de assistir esse filme saiu do facebook saiu de algumas redes sociais eu ouvi eu li isso coisas que não gostaram e resolveram dar adeus então me parece que a coisa é muito revolucionária você sabe que para você ver o facebook permanentemente é uma briga danada é uma série de paz não é tão simples assim você vai lá não e o facebook agora com as eleições que vai chegar e as eleições americanas até as eleições nacionais aqui para prefeito o facebook e o google estão entrando numa onda de fazer a coisa ficar certinha né porque já tem já rumor de mensagens de fake news que estão sendo disparadas e o google está correndo e o facebook está atrás que nem um louco para evitar esse tipo de coisa tanto é que o google vai investir mais de um bilhão de dólares em áreas ligadas ao jornalismo para poder apurar fato e mandar mensagem de forma mais correta em seu sistema então a eleição americana a última que teve que eleger o trump né teve toda aquela coisa da da analítica lá qual é o nome a empresa que vazou os dados do facebook é cambridge analítica a cambridge analítica teve aquele problemão que ainda está rolando né com isso daí então ficar esperto com que tudo que chega para você nem tudo que chega para você é verdade né tem que ver se a informação é correta para você poder passar para frente compartilhar informação não é problema gente agora tem que compartilhar a coisa certa é verdade né então a internet é exatamente isso você compartilhar as coisas verifique a fonte verifique a fonte eu participo de alguns grupos de distribuição de vagas para ajudar realmente as pessoas e toda semana as mesmas pessoas publicam vagas sem querer tá fake de atacadistas e aí você fala caramba você vai lá no site desse atacadista e eles mesmo na página principal colocam que eles não estão contratando para aquele perfil e que se tiver que se candidatar é pelo trabalho conosco do site mas mesmo assim isso viraliza nos grupos de emprego mas tem umas vagas que eu recebo Cris que eu sempre quis que fosse fake news mas não é tipo é contrata-se editor de vídeo para a produtora fazer vídeos comerciais tem que saber photoshop illustrator é machine learning fazer café dirigir ter carro próprio trabalho trabalhar trabalhar 20 horas por dia e tal salário 800 reais mais VR eu falo gente isso é fake news aí você vai ver não não é não não é não é não é só uma coisa que eu tenho na cabeça fala o menino de vitória deixa eu voltar para o pix porque eu falo que daqui a pouco eu vou fazer um pix eu acabei de receber um e-mail do meu banco e ele está dizendo para mim você pode criar até 5 chaves e aí o que acontece aí a minha questão minha pergunta de segurança porque assim eu sou o cara que diz não para tudo quando eu instalei meu notebook novo você deseja que a cortana faça isso você deseja não sei o que eu estou clicando não para tudo mas agora fritas a campanha não então está bom mas aqui me colocou numa encruzilhada por conta das fraudes eu fiquei pensando bom se eu cadastrar 5 contas fica mais difícil do que eu deixar elas vazias e alguém pegar essas contas e cadastrar por mim que foi o que aconteceu na pandemia que cadastraram as contas de quem receberia o auxílio do governo entendeu então eu fico pensando cadastro elas com a minha senha e torna mais difícil ou deixo elas livres não tem como criar um cadastro no Pix primeiro se não tiver acesso a sua conta no banco tá essa é a primeira coisa então a gente já tem aí o meio digital de autenticação então imagina assim ó você acessa o seu internet banking para olhar o seu saldo você precisa digitar sua conta sua agência sua conta e sua senha e para que você faça uma transação bancária ainda no aplicativo você tem o duplo fator de autenticação que normalmente é o token que é o aparelho que está cadastrado então só aí tá ninguém sabendo o seu CPF por exemplo sabendo o seu nome completo eu não consigo criar uma chave no Pix para você todo esse trabalho se ele chegou no meu banco e já lava o dinheiro esquece a senha do Pix né ele vai precisar não na realidade o Pix ele está dentro de uma plataforma segura segura mesmo o Pix segura mesmo o Pix ele não é um aplicativo tá gente eu acho que é muito comum ele é uma plataforma ele não é um aplicativo o Pix é uma funcionalidade fornecida através do seu banco por intermédio do Banco Central tá tem um intermédio eu vou fazer uma comparação eu vou fazer confia no Banco Central uma vez só o dinheiro está na sua carteira vem do Banco Central bicho acredite as fraudes não acontecem por meios eletrônicos é através de pessoas que fazem fraudes tá eu vou dar um exemplo rapidão só para dar ideia não são sistemas viu chegaram para mim chegaram para mim tipo nossa uma TV de LED 56 polegadas nas americanas custando 1.500 reais meu Jesus eu vou comprar e me passou um link aí eu vou vendo o link você vai clicar só faz por boleto bancário não aceita cartão de crédito dá erro você olha aí você começa a olhar bem para o site lá você vê o endereço do site tá lá www.meutilmatoncara.com.br americanas.com.br a pessoa vê aquele último endereço e fala é da Americanas não é e aí a pessoa falou mano mas James está muito barato eu vou perder a televisão do meu sonho então você quer perder 1.500 reais quer passar para alguém você clica aí vai lá você vai dar dinheiro para alguém mas não vai chegar a TV nenhuma então a pessoa cria isso e cria de um jeito muito porco o boleto cara é um logo do Bradesco horrível umas fontes assim que você não entende nada para contratar um editor erro de português ali cara exatamente erro de português é o que mais tem as pessoas não batem o olho naquilo tipo eu recebo um e-mail às vezes eu vou no spam só para ver a criatividade você coloca só o mouse em cima do link e olha embaixo mas uns links muito nada a ver você fala velho minha mãe mesmo ela me fala assim ó falei é minha mãe mesmo minha mãe ela chegou para mim ela disse assim ai que olha eu estou atentada para clicar nesse negócio de ah é ganho na Mega Sena aplicativo tudo eu falo mãe você quer ter a sua vida importunada a partir de agora clica nesse negócio manda ver mas depois não me chama é as pessoas que criam isso o Banco Central o Banco Central não criaria um sistema que o Pix é assim o Pix é um sistema do Banco Central que os bancos vão usar só que cada um vai dar um nome é igual manteiga a manteiga está ali é amarelinha é salgadinha mas tem quali tem salada que o Parra usava para fazer lanche salada Clebom cremoso Doriana né mas é tudo manteiga mas cada um tem um nome tem uma embalagem tem uma carinha tudo e tal o Pix ele é isso então do Santander é o SX ou do PicPay é PicPix sei lá mas tudo é a mesma coisa funcionam todos iguais mas diga Cris você estava falando e eu fui lá e não o Júnior estava perguntando então assim primeiro que é muito difícil o Banco mandar SMS tá deixa eu ler o que está aqui na tela Olá boa tarde senhor Vinícius aqui é o Santo André parece que o seu cartão foi cronado só precisamos que passa os seus dados para verificar o sistema foi o que? cronado qual banco? Santo André aquele vermelho ah tá beleza que vergonha que vergonha é inacreditável então voltando para o Pix o Pix ele não é um aplicativo o Pix ele não é uma plataforma independente se você não tem conta em banco você não consegue criar uma chave Pix sem banco sem Pix sem banco sem Pix gostei da frase sem banco sem Pix e então assim você já acaba usando a camada de segurança do teu internet banking tá então você precisa ter o duplo fator de autenticação que não é apenas a senha tem o token então por exemplo todos os internet banks você consegue acessar o teu extrato só com a tua senha mas no momento que você vai fazer uma movimentação bancária um pagamento de conto uma transferência ele automaticamente autentica via token então é assim então é assim ninguém vai conseguir fraudar a menos que existem fraudes que já estão bem criticadas em relação a isso o que a Cris falou a pessoa liga pra você e fala que é do banco e pede pra você falar qual é o código que tá na tua tela ou seja o Pix só funciona com um banco se não tem banco não tem Pix a gente brinca mas assim como é que eu posso usar o Pix você tem uma conta no banco não tem então tchau então assim precisa ter banco tá precisa ter não há como então é por isso que a gente fala como a Cris fala de que ele é seguro porque você tem instituições por trás que asseguram isso tá então existe essa dúvida tipo ah eu não vou fazer isso porque eu não confio eu não sei pra onde vai essa informação eu vou transferir esse dinheiro vai que eu transfero pro Carlinhos e cai na conta do 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 parra ah não eu prefiro ir no banco eu saco esse dinheiro vai vai você vai ser roubada lá mas ok mas eu prefiro pegar o dinheiro põe na bolsa pega o ônibus chega em casa e te dou sabe então assim acreditem as instituições dá conta que não é conservadora exatamente mas assim as instituições eletrônicas desses bancos funcionam e se deu algum problema você tem pra quem reclamar mas o meu ceticismo não foi com a tecnologia do banco central meu ceticismo foi com quem tá por trás qual o interesse do banco central porque se é uma tecnologia boa inovadora ali ela poderia dar uma vantagem competitiva pra algum banco por que que isso não surgiu de algum banco independente começou como uma e veio isso começou quando o WhatsApp tentou tentou fazer foi o WhatsApp tentou e o banco central e aí o banco central correu opa não podemos na verdade o banco central ele quis ele quis entrar nessa corrida da competitividade garantindo um produto seguro centralizar que eu acho que é seguro você centralizar se cada banco tem o seu sistema de PIX e eles tem que criar uma forma de que todos eles se conversem é a mesma coisa dos formatos de mídia você tem um VHS na tua casa mas eu tenho um beta eu não consigo assistir o filme que tá no teu aparelho e aí a gente fica nessa incompatibilidade até quando entendeu na realidade precisava centralizar todos os bancos conectam o grande big data data lake do banco central tá então na realidade então por exemplo vai não quero fazer propaganda não quero fazer propaganda de nenhum banco tá mas vamos citar aí Santander Itaú você não cria uma chave PIX direto o Santander manda pro Itaú não o Santander ele comunica com o banco central o banco central faz a tratativa dessas chaves ele tem um dicionário específico dentro da estrutura que avalia ele confronta alguns dados pra saber se aquela chave é válida mesmo e aí ele devolve pro destinatário que é o Itaú então imagina assim eu tenho conta no Santander eu vou transferir dinheiro pro Carlinhos no Itaú via PIX não vai de banco pra banco ele passa pelo dicionário de informações que tem no banco central e ele faz uma correlação de todas essas chaves tá pessoal é isso aqui ó é isso que tá na tela o mapa é isso ó você o Júnior você é esse cara aqui certo você vai fazer uma transferência tá você vai transferir um milhão de reais pro Carlinhos vai passar pelo seu provedor aqui ó ele vai passar pra cá vai passar pra cá também aí vai passar por esses dois participantes passa pelo banco central olha aqui o prédio é de Brasília daqui vai pro banco da pessoa e chega nela então esse é o contrário do que o Carlos falou lá no começo na verdade isso não vai e Carlos te contestou hein meu ele não vai promover a fraude o cara pra fazer transferência é escondido pelo contrário vai passar tudo no banco central então é um meio garantidor entendeu então quer dizer se você faz uma transferência alta então vai ser comunicação como já agora agora você está convencido que agora o sistema é bacana sim senhor estou convencido estou falando pro nosso cético aqui ó o homem que não sabe falar sim o homem que não sabe falar sim eu estou entendendo qual é o interesse o real interesse nisso é fiscalizador você entendendo isso pra nós é uma grande vitória entendeu piadinha ou sacanagem é com isso que a gente vai terminar esse programa Cris muito obrigado por aturar a gente caramba uma hora e meia de entrevista duas horas de programa eu sou a única mulher do meio de quatro homens eu ia falar isso eu pensei antes olha ela merece vai pro hall e outra você ainda é dona da seguinte marca você é a primeira mulher da entrevista nesse programa olha que honra a primeiríssima então você está ali o quadrinho está ali no hall da fama você tem a nossa estrela no hall exatamente hoje o parra tem um jantar sensacional qual o cardápio hoje parra qual o jantar do parra filé de frango a milanesa com arroz arbóreo com brócolis arbóreo caramba caramba hoje hoje eu vou comer arroz feijão e ovo graças a Deus e o parra vai comer arroz é vai comer arroz arbóreo eu achava que arbóreo é um sistema de satélite sabe tipo o meu satélite arbóreo mas não sou rico porque rico eu não sou eu que cozinho isso eu cozinho mas não assim essa sofisticação eu vou filar boia na casa da minha prima aqui embaixo ah que beleza é parra olha eu vou te falar viu esse cardápio aí eu vou te contar hein beleza que maravilha gente a Rosa arbóreo eu achava que a arbóreo era satélite olha que idiota gente vamos encerrar esse programa duas horas e dez a Cris a nossa primeira entrevistada mulher nesse programa ela vai voltar para esse programa não fala mais obrigada ela turou a gente uma hora e quarenta nesse programa o Júnior tem um monte de perguntas gente o Júnior tem uma lista ele veio com uma pauta mas segura essa pauta que ela vai voltar e você vai continuar com essa pauta aí a gente pode até brincar de pique se esconde aqui foi boa hein LGPD LGPD vai vamos traduzir agora lei geral de proteção de dados isso é polêmico nós vamos voltar para falar disso eu vou sugerir gente eu acho que a gente devia direcionar os temas para cada para cada programa porque por exemplo LGPD é algo que complexo vai falar no bits and bytes sobre isso aí a gente chama o nosso amigo aqui para a gente o Júnior está convidado para participar do bits and bytes é exatamente então Cris olha obrigado senão a comida do Parra vai esfriar e a nossa também tá então gente muito obrigado por mais um estamos juntos nós estamos sempre aqui estamos juntos radioshow.tk facebook.com barra estamos juntos radioshow quero agradecer ao Carlinhos Carlinhos muito obrigado Parra muito obrigado bom apetite janeirinhos franceses obrigado muito obrigado aqui ao nosso amigo de Vitória uma vitória ele está sempre aqui conosco esperamos ele participar mais vezes e muito obrigado a você Cris que está aí eu vendo você que está aí embaixo aturando esses quatro homens aqui falando um monte de coisa a gente falou de muita coisa legal muita coisa importante muito vocês estão inteligentíssimos é nada para que isso que isso eu até entendo na hora que você desligar você falar ai nossa meu Deus eu até entendo acho normal tranquilo a gente que não gosta de nada é então olha só a Rosane que assiste a gente a Rosane é outra que atura nós lá viu a Rosane é está aqui James não pode anotar no celular no note nas notas nada nunca anote senha nunca então gente muito obrigado a todos vocês eu quase caí da cadeira agora muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam fiquem bem amanhã nós estaremos de volta aqui sabe lá a gente não falou de que a gente perdeu pessoas importantíssimas hoje perdemos o Ed Van Halen aqui e até mostrar os dois discos que eu tenho deles aqui sensacional o Ed Van Halen com seu solo de guitarra sensacional na música do Michael Jackson como o Beat que é sensacional está aí a camiseta da 98 Rock também não falamos da morte de um importante jornalista Dalmo Pessoa morreu hoje também o Dalmo que é um grande jornalista esportivo participou de vários programas de mesa redonda está aqui também o Ed Van Halen que a gente também sofre e sente muito a perda dessas pessoas que foram importantíssimas para todos nós gente muito obrigado a todos fiquem com Deus ou com quem vocês quiserem e a gente volta amanhã então um abraço obrigado Cris obrigada pessoal tchau 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 Obrigado.